Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, hoje o tutorial é diferente. Me pediram um vídeo de como afinar o rosto redondo, de como desenhar o rosto redondo e é isso que eu vou fazer hoje. Pra esse vídeo especial, eu já fiz a minha pele com base, corretivo e pó e passei um rimeuzinho no olho pra não ficar sem nada. O que a gente vai precisar é de bronzer, vou precisar de iluminador. Blush, pincéis de blush e o pincel de pó. Eu vou começar então com o pincel de blush e o bronzer e vou começar a desenhar o meu rosto. Aqui, na parte da bochecha, vocês podem fazer reto da orelha em direção à boca ou vocês podem fazer redondo, tá bom? Aí vai do gosto de vocês. Vocês vão pegando o bronzer e vão desenhando esse formato que vocês querem. Se vocês não quiserem usar o bronzer, vocês podem usar um blush mais escuro. Vou estender esse bronzer por toda a lateral do rosto. Daqui onde eu começo, pra cá. E vou jogando pra dentro. Com isso, eu vou jogar todo o foco do brilho, da luz, pro centro do rosto. E a parte mais escura, que vão ficar as laterais, simplesmente vão sumir, elas vão recuar. Então vai dar a impressão de que o rosto está mais firme. Vou fazer aqui do outro lado. Então, vamos lá. Feito essa parte, eu vou pro maxilar. Vou desenhar bem esse contorno daqui, pra criar um efeito de definição. Então, eu vou junto aqui e desço por toda a linha do maxilar. Fazendo a volta toda. Fazendo a volta. Fazendo. Agora, a gente vai pro iluminador. Eu tenho que iluminar toda essa frente do rosto. Então eu vou iluminar essa parte aqui, o nariz. Essa parte que eu não passei, o bronzer. Essa parte da boca e o queixo, tá bom? Topo da testa. Em cima da sobrancelha. O topo do nariz. Em cima das bochechas. Aqui em cima da boca. E no queixo. Iluminado o seu rosto, você vai pegar o pincel de pó e vai usar o blush que você quiser. Eu vou pegar um rosa. Pra dar uma cor aqui, ó. E aí E aí E aí Se você achar que o blush ficou muito forte Como eu achei que ficou Vocês vão pegar um pouquinho de pó normal E ele morre Vou dar uma iluminadinha a mais E tá feito O que a gente fez? A gente iluminou toda a frente do rosto E escureceu toda a lateral do rosto E isso criou um efeito de que seu rosto tá mais fino A luz bate toda aqui na frente Chama toda a atenção aqui pra frente Se você quiser definir ainda mais Você pode fazer o seguinte Você vai pegar o pó E vai aplicar aqui ó Entre o contorno Entre o contorno da bochecha e o do maxilar Vai clarear aqui também E aí você cria o rosto mais anguloso E pra ficar mais naturalzinho Você ilumina Tá feito Esse é o truque De como desenhar o rosto redondo De como afinar o rosto redondo Ou seja, escurecendo as laterais E trazendo a tensão toda pro centro do rosto Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha sido útil pra vocês Um beijo E me liga E me liga Legendas por TIAGO ANDERSON